Eu não tenho que correr atrás de dinheiro. O dinheiro eu não vou levar mesmo. Eu corro atrás de deixar um legado, de falar assim, ó, tô treinando na academia daquele lá, do professor Júlio, do Mori. Isso que eu quero deixar. Assim como meu pai foi um legado pra mim, como eu sempre lembro dele todos os dias. Pô, aquele cara é top. Eu sou filho dele, eu tenho orgulho. Então esse é o legado que eu quero deixar.